Felipe Simas vence a Dança dos Famosos 2016 A família Simas realmente é boa de dança O ator Felipe Simas venceu com autoridade a edição desse ano e trouxe o segundo troféu para a família Em 2012, seu irmão Rodrigo já havia vencido a competição A família do ator prestigiou a vitória de Felipe em peso nos estúdios da Globo em São Paulo Felipe contou ao G-Show que relutou em aceitar o convite para participar da disputa por conta da sua timidez Olha, não deu para perceber timidez nenhuma não, hein rapaz? Nosso Drops fica por aqui Para saber tudo sobre famosa e cultura pop, acesse já popzone.tv Beijos e até a próxima!